Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês brevemente sobre uma interação que existe na nova subclasse solar para o caçador que provavelmente poucos jogadores conhecem. Essa interação consegue facilmente ampliar o número de disparos que nós teremos para a nossa arma dourada de tiro rápido. Então para realizar este combo, como eu já citei, nós vamos com esta variação da arma dourada, e na descrição dela nós temos um parágrafo interessante. Causar ignições solares com o superativo devolve uma bala à arma dourada. Então nós iremos explorar esta mecânica para ter acesso a mais disparos. Para isso nós faremos uso das novas manoplas exóticas mão de Caliban, que vai causar ignição aos alvos com acerto direto das suas facas. Essas manoplas podem ser obtidas nos setores perdidos lendários ou mestre, quando este tipo de armadura estiver em rotação, se você completá-lo de maneira solo. Também é necessário possuir o bruxa rainha. Dentro da nossa subclasse, nós vamos com o aspecto manda-bala, que vai aumentar a duração do arma dourada tiro rápido, e também vai permitir, enquanto nós estivermos radiantes, que golpes finais com a faca de arremesso automaticamente reencham a nossa energia de corpo a corpo. Nós vamos, claro, utilizar a faca detectora explosiva, que é a faca que apresenta a sinergia com a armadura mão de Caliban, e finalmente o fragmento brasa das tochas, no qual corpo a corpo energizados sempre vão conferir a você o efeito de radiante. Então com esta combinação que nós fizemos dentro da subclasse do caçador, mais a armadura exótica, sempre que nós arremessarmos a nossa faca e conseguirmos um acerto direto no oponente, este oponente vai entrar em ignição, vai te conceder o benefício do radiante, e também vai restaurar completamente a sua energia de corpo a corpo, sempre permitindo acesso ao arremesso de faca. E a sinergia existente entre esta combinação e a nossa escolha do arma dourada tiro rápido, é que enquanto você acionar este super e conseguir eliminar oponentes com o arremesso da sua faca, uma nova munição vai ser adicionada no seu super. Então durante a duração deste super, você pode alterar entre disparos com a arma dourada, e eliminações com a faca, facilmente na janela de duração, sem a necessidade de se apressar, você vai conseguir 3, 4 disparos extra. Então o aumento no potencial de dano do super, e também na capacidade de lidar com múltiplos alvos, é significativo. Além disso, como uma das melhores builds para o caçador hoje em dia, foca no uso da mão de calibre, e justamente desta rotação, parear tudo aquilo com este super prolongado, graças a esta mecânica, pode ser uma boa escolha. Embora sem dúvida, hoje em dia, os caçadores tenham acesso ao Chuva de Lâmina, que traz um desempenho excelente dentro do jogo, o arma dourada tiro rápido com esta melhoria, pode ser uma ferramenta bastante versátil. Por enquanto meus amigos, agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! Tchau! 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 Tchau!